Escatologia Bíblica 1, estamos no tomo 6, exegese do sermão profético, capítulo 1, as perguntas dos discípulos, agora vamos ao item 8, a figueira seca-se, estudando Mateus capítulo 21, versículo 18, até o versículo 22, versículo 18 diz E de manhã voltando para a cidade teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. A figueira, irmãos, ela é um símbolo de Israel, é uma das árvores que era usada como símbolo de Israel, e a figueira era uma árvore muito importante, a figueira é uma das árvores que aparece como destaque lá no jardim do Éden, por quê? Quando Adão e Eva pecaram, eles colheram folhas, de que árvore? A Bíblia diz lá que foram folhas de figueira, vamos confirmar isso? Vamos abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 7, Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, a figueira, ela era uma árvore importante, e era uma das árvores que era usada para simbolizar o povo de Deus, tá ok? Então, quando Jesus procura um fruto na figueira, e não acha esse fruto, significa que Jesus procurou um fruto em Israel, e não encontrou fruto em Israel, né? Porque Israel estava realmente desviado da presença de Deus, infelizmente. Então, quando Jesus dá ordem, e a figueira seca, significa que aquela geração de israelitas, que estava ali com Jesus, aquela geração, ela não teria como voltar a ser povo de Deus. Eles estavam sendo substituídos pela igreja como povo de Deus. Vamos lembrar também, vamos abrir as nossas bíblias aí, em Mateus, capítulo 21, que Jesus Cristo fala o seguinte para a liderança judaica. Portanto, eu vos digo, no versículo 43, desculpe, Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que nação é essa? É a igreja. Então, Jesus já falou que eles seriam substituídos. E aqui Jesus ordena isso, olha, vocês estão sendo substituídos. E agora não vai mais nascer fruto de vocês, ok? Vocês agora estão como uma nação rejeitada. Só quando a minha igreja for tirada da terra, ou seja, for arrebatada, então, nós, vocês voltarão a ser povo de Deus quando vocês confessarem e disserem, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch, Rabab, Shem, Adonai. Ok? Então, aqui Jesus deu ordem e realmente nós vemos na história como Israel sofreu e sofre até hoje. Eles estão perto, né, de voltar a ter um momento com Deus. Assim que a igreja for arrebatada, eles terão novamente esse momento com Deus. Prosseguindo em Mateus 21, agora, o versículo 20, diz, E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, esse momento em que Jesus Cristo, aqui no sermão profético, ele dá ordem para que a figueira seque e não gere mais frutos, Jesus estava falando daquela geração. A igreja cristã, ela não prega que Israel foi definitivamente separado da presença de Deus e que nunca mais se converterá. Não. A igreja cristã, ela prega que Israel foi substituída nesse período de era da igreja. Quem está representando Deus aqui na terra hoje é a igreja e não Israel. É a igreja que está representando, que está testemunhando de Deus. Mas, quando a igreja for retirada, então Israel voltará a ser o povo de Deus. Normalmente, o meio evangélico usa o termo que o relógio de Deus com Israel parou. Ou seja, Deus parou de lidar com Israel e Deus está lidando, então, com a igreja. A igreja está lidando, então, com a igreja. A igreja está lidando com Israel. Se